Palmeiras e Santos vivem realidades opostas atualmente. Enquanto o Verdão empilha taças e tem um elenco muito numeroso, o Peixão não conquista um troféu há algum tempo e isso tem incomodado seus torcedores, ainda mais após perder a final para o próprio Palmeiras, na Libertadores de 2020, que aconteceu no Maracanã. Para 2023, o Alviverde irá continuar na briga por mais títulos e o Santos ainda é uma incógnita. As duas diretorias têm uma boa relação e podem fazer um novo acordo para a próxima temporada. Tudo vai depender do Sim de Leila Pereira, presidente que foi eleita recentemente no Verdão e tem a caneta na mão para tomar qualquer tipo de decisão. O lateral esquerdo Jorge realmente está de malas prontas para deixar o Palmeiras. Nesta quinta-feira, 17, o jornal Nosso Palestra noticiou que o interesse do Santos nesse momento está mais a fim. A reportagem do Bolavic Brasil apurou mais detalhes e soube que a intenção santista é ter o jogador por empréstimo pagando parte do salário. A ideia do presidente Rueda é ter Jorge pagando 30% dos seus vencimentos mensais, os outros 70% ficam com o Verdão. O negócio está em andamento e Jorge vê com bons olhos um retorno à Vila Belmiro, onde jogou muito bem em 2019, na época de Jorge Sampaoli. Jorge está de saída do Palmeiras, já é certo que não fica. A direção palmeirense sabe que não conseguirá vendê-lo e nem tampouco emprestá-lo com os interessados pagando 100% dos seus vencimentos mensais. A proposta do Santos está na mesa e deverá ser respondida muito em breve. Obrigado. 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 Obrigado.